Querido Vazio, a carta aberta para o Vazio e para quem se perdão nele do canal Ludo Viajante, ok? Querido Vazio, a primeira vez que eu te encontrei, eu ainda nem sabia amarrar o meu cadarço. Num dia eu tava comendo bolinho de chuva no colo da minha avó. No outro ela tava numa caixa rodeada de flores e pessoas chorando. É uma daquelas lembranças que não passam por nada. Eu lembro de olhar pra cima e perguntar pra minha mãe, Mãe, por que a avó tá numa caixa de vidro? Eu não sei se era de vidro, mas foi assim que eu perguntei. Minha mãe não disse nada, ela ajoelhou, me abraçou e até hoje nunca, eu nunca vi ela chorar tanto. Naquele dia, antes de voltar pra casa, ela passou numa doceria e comprou uma caixa enorme de tortuguitas pra mim. E ela fez questão que eu comesse no caminho. Hoje, em retrospecto, eu acho que minha mãe chorou e me encheu de doces, porque ela não sabia como responder a minha pergunta. Minha avó mal tinha 60 anos, era uma pessoa doce, gentil, cheia de vida. Um dia ela tava sorrindo, no outro, o óculos que ela usava pra ler a bíblia tava jogado em cima do sofá e ninguém sabia direito o que fazer com ele. Não tinha por que a Dona Joana estar numa caixa de vidro. E na ausência de um motivo, um bom motivo, a mente humana tem dificuldade de aceitá-lo. A vida é uma piada. Life is a joke. Uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada. Nossa, mudou o tom, né? Eu não estou fazendo um julgamento. I'm not making any jokes. Eu estou só fazendo uma observação. I'm just making a... A vida não é do jeito que a gente pensa, Lili. A vida é muito diferente. O que você andou lendo, hein, Lili? Digamos que você ganhe um prêmio. 350 mil reais. Dinheiro suficiente pra comprar três placas de vídeo e um quilo de bisteca. Muito bem observado. Obrigado, Nova Era. Agora veja só. Para pegar o seu prêmiozinho, você precisa chegar ao estúdio do Luciano Huck antes do meio-dia. Já não quero. Corre, pobre. Corre, corre, corre. Já não quero ir pra lá. Você vai na estrada logo de manhã para evitar surpresas. Mas, tcharam, surpresa. Um engarrafamento. Uma fila gigantesca de carros que, assim como a carreira do Hulk na política, não vai pra frente. Aham. Você começa a ficar muito irritado porque, honestamente, parece marcação. Você nunca ganha nada, nem aquelas rifas da igreja valendo uma pantufa do esmiriguido. Quando a sorte finalmente decide virar... Eu adoro esse vídeo. Eu adoro esse vídeo. Você liga o rádio para saber o que está acontecendo e, logo, o locutor anuncia o motivo da demora. Um protesto. Aham. A Associação Estadual dos Breakdancers colocou fogo no caminhão para reivindicar o direito de cumprimentar pessoas fazendo a dança do robozinho. Sempre os Breakdancers. Isso, tecnicamente, isso é pop locking. Não é nem break dance. Break dance é... Pode ser também, mas eu acho que é... O estilo de dança próximo à dança do robô é pop locking, mas, enfim... Não tá aqui quem falou. Tentar avisá-los de que não existe nenhuma lei proibindo isso, só é esquisito e desagradável. Mas não houve acordo. O líder do movimento diz que só aceita conversar quando o governo lançar uma campanha publicitária sobre os prós da dança de rua, envolvendo a Magalu, da Magazine Luiza, e Android 18. O que que eu tô assistindo? A previsão é de que as manifestações durem o dia inteiro. Aham. Você olha pro retrovisor, vê o seu reflexo cansado e chega na única conclusão possível. O universo te odeia. O mundo é cruel, nada faz sentido. A vida é tipo uma grávida que pede o seu lugar no ônibus. Ela transa, você que se fode. Ok. Ok, tudo certo até agora. Agora, vamos voltar no tempo. Digamos que você ligue o rádio e descobre que, em vez de um protesto, o motivo do engarrafamento é um acidente. E mais, conforme o trânsito vai andando bem lentamente, você vai sentindo a seriedade da situação. Ambulância, helicóptero, pessoas chorando. Veja bem, a sua condição não muda. Você continua preso no trânsito e, ao que tudo indica, vai perder o seu prêmio. Mas, eu acho que podemos concordar que essa situação é bem menos revoltante do que a do protesto. Afinal, acidentes acontecem e, além do mais, podia ser pior. Podia ser você. Excelente ponto. Eu acho que eu discordo um pouquinho dele. Eu acho que a gente chegou num ponto tão egoísta que a gente não tá nem aí pro que aconteceu ou não. É só trivial, sabe? Infelizmente, a gente tá muito... Eu não sei se é anestesiado ou realmente só egoísta mesmo, que o sentimento de estar atrasado é mais forte do sentimento de empatia com alguma coisa que aconteceu. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa boa, inclusive. Eu acho que é só o que é, sabe? Inclusive... Inclusive, sempre tem aqueles olheiros curiosos pra saber o que aconteceu em tal acidente e tal. Parece que a gente sente prazer em fazer essas coisas, sabe? Eu sempre achei estranho, na real. Mas, enfim... Mas, de fato, a perspectiva muda. Principalmente se você percebe que poderia ser você, sabe? Eu nunca me esqueço que eu tava... Eu tava no carro com meus avós e a gente tava voltando de Lages, descendo a terra... Ah, terra... Descendo a serra. E meu avô, ele já é falecido, né? Mas ele tinha ido já, sei lá, incontáveis vezes subir, descer a serra e voltar pra Lages. Inclusive, quando a serra do Rio do Rastro não era asfaltada, que era, enfim, estrada de chão mesmo, Tinha trechos que ele subia de ré, porque o carro não aguentava subir. Então, tipo assim, ele conhecia a estrada. É isso que eu tô tentando dizer. E eu nunca me esqueço que ele tava indo devagar, relativamente devagar. E aí, passou esse carro por nós, assim, perigosamente rápido demais. De um jeito que me assustou quando eu era criança, tá ligado? Eu lembro que a minha avó comentou assim, ela ainda falou cruz credo, ela falou alguma coisa desse tipo. Passou umas duas, três curvas depois, talvez uns... Mais que isso, acho que passou uns três minutos no máximo depois. A gente deu de cara com esse carro, num acidente. Ele bateu de frente com um caminhão que tava subindo. Ele provavelmente tentou fazer... Tentou passar muito rápido e tal, e bateu de frente. Felizmente, o cara, a mulher e outra criança desse carro... Tava... Deu tudo certo, eles não... Não tiveram nenhum ferimento grave. Eles só estavam muito abalados. Mas eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer dessa cena. Nunca vou me esquecer dessa cena. Porque... Ao mesmo tempo que eu fico pensando... Poderia ter sido a gente, porque a gente era o próximo carro chegando. E às vezes... Às vezes, pra ser bem sincero, eu nem sei o que aconteceu. Eu nem sei se foi culpa do cara, o que provavelmente eu acho que foi. Porque ele tava dirigindo meio... Ah... Meio inconsequente. Mas poderia ter sido alguma coisa que o caminhão fez também. Eu não sei, na verdade. Então eu tenho dois sentimentos, assim... Dois pensamentos na minha cabeça. Poderia ter sido a gente. E poderia ter sido fatal. Também foi um... Um alerta, sabe? Pra tomar cuidado, sabe? Que a gente não sabe o que vem na próxima curva da vida. Digamos assim, sei lá. Eu nunca me esqueço disso. Mas... Enfim. Vamos lá. ...estamos falando de uma das máximas da psicologia. Diante da adversidade, o nosso cérebro precisa de um motivo. De um porquê. E quanto mais faz sentido, mais a gente se acalma. Ainda que a nossa situação não... Isso é verdade. Faz sentido. Isso é verdade. Concordo. Querido vazio. Eu costumava colocar a culpa em você. Eu olhava no espelho, sentia a sua presença. Podia jurar que você estava sorrindo. Que outro motivo alguém teria pra assistir as minhas tragédias, se não pra rir da minha cara? Os dias viraram uma piada sem graça. Eu deixei de ser o protagonista. A vida se tornou um comercial de margarina. E tudo que eu queria era trocar de canal. Os dias viraram uma piada sem graça. Tipo estar numa foto que você não pediu pra estar e ter que sorrir. Eu adoro que a gente estava jogando Stanley Parable. E a gente está assistindo um vídeo muito mesmo na mesma vibe que Stanley Parable. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu me tornei um estrangeiro dentro da minha própria cabeça. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu sentia vergonha de sentir vergonha. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu tinha nojo da minha voz. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu só queria que parasse. Eu olhava no espelho e vi um fantasma cético. Ele já não acreditava em nada. Nem no presente, nem no futuro. Um fantasma cético? Nem em si mesmo. A existência perdeu o sentido. Eu queria que você me explicasse por quê. Mas você nunca dizia nada. Hoje eu entendo o seu silêncio. O vazio nunca traz respostas. O vazio é a pergunta. Pode ser? Por isso que muita gente não gosta de silêncio. Nossa, cara. Eu sempre achei extremamente meta essas coisas, sabe? O vídeo tá sendo editado e ele sai do vídeo. Sei lá. Eu sempre achei isso divertido em edição. Tá nada a ver com o vídeo. Não tem... Enfim, parênteses só. Eu tô tentando entender se é um barquinho ou é um chap... Ah, não. Ok, é um barquinho. Sabe o que eu achei que era? Sabe aquele negocinho que a gente fazia assim, ó? Das cores e... Tu dizia um número, aí era o papel, aí tinha as cores e um número. Sei lá. Uma característica. Não sei. Eu achei que era isso no começo. Nossa, eu sabia fazer isso aí. Não faz nada com o barquinho, por favor. Ah! Que lindo! Olha que olho azul. Ah! Ah! Nossa, que linguão, hein? The Kraken Querido vazio, eu aprendi um truque novo. Eu descobri que não adianta tentar te preencher. Não é completude o que você quer. Porque aí você deixaria de ser vazio e ninguém gosta de deixar de ser o que é. O que você quer é um pouco de atenção. Toda vez que você aparece, eu te imagino numa bicicletinha rosa, daquelas bem ridículas, com a cestia na frente. E aí eu pego um porquê, embrulho num saco de pão e te entrego. Às vezes é bem simples. Por que a vida vale a pena? Oras, porque o narizinho da minha gata é rosa. E tcharam! Como num passo de mágica, você sobe na sua bicicletinha ridícula e vai embora. Nem sempre é tão fácil. Às vezes você não fica satisfeito com as minhas respostas. Às vezes o porquê tem que ser maior. Eu tenho tempo para analisar melhor as suas questões silenciosas. Afinal, convenhamos, você não merece ser ignorado. Nós não somos inimigos. Muito pelo contrário, você é a parte de mim que se importa. Eu desconfio. Desconfio do fundo do meu coração, que por trás do seu lençol de silêncio, não existe um abismo esperando para ser preenchido, e sim uma criança confusa, que faz perguntas levemente estúpidas no meio de um enterro. Por que a avó está nessa caixa de vidro? Quando minha mãe não soube lidar com você, ela podia ter te ignorado, podia ter se irritado. Mas não, a gente deu sorte. Ela te abraçou, te encheu de beijos, e desse solo gentil, regado com lágrimas, nasceu uma árvore, cheia de galhos. Por que o abraço é quente? Por que tartarugas de chocolate são geniais? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, e nada, nada pode mudar isso. A única coisa que pode mudar é a mente. Dentro de toda a cabeça, por mais quebrada e caótica que seja, existe uma máquina de escrever novos porquês. Excelente. Excelente. A ausência do furo dá sentido à roda. A ausência da porta dá sentido à casa. A ausência entre os acordes dá sentido ao ritmo. A absência é o mal necessário, e o silêncio tem muito a dizer. Para quem duvida, é só parar na beira de um rio e ouvir. True. True. Querido, maldito, infinito, vazio. Depois de muito chorar, depois de muito sofrer, hoje sou eu que procuro você. Hum. 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 Esse canal existe graças a pessoas gentis que me ajudam com 3 reazinhos por mês. Essas pessoas ganham acesso a bastidores, pode... Era o grito, 3 reais. ...casts e todo tipo de conteúdo extra. Se você quiser me apadrinhar e me ajudar a fazer mais vídeos como esse, é só clicar nessa bolinha pra saber mais. Ou, se preferir, você pode assistir esse vídeo sobre exaustão. Nele eu tentei listar algumas coisas que me ajudam a sair do fundo do poço quando a vida se torna... Vamos assistir? Espero que seja útil. Eu gostei. Um beijo, um abraço e bebam água. Ah... Em meditação ouvi falar em... Fazer... Amizade com seus sentimentos, mesmo os ruins. Legal o jeito que ele encontrou de fazer isso. Eu acho que... A minha parte favorita do vídeo... Eu tenho duas partes favoritas do vídeo. A hora que ele fala que ele pega um porquê e entrega. Um saco de porquê e entrega pro vazio. E a hora que ele falou Por que a vida vale a pena? Porque o nariz da gata dele é rosa. Ele falou muito pouco, mas disse muito. Tipo, literalmente isso. Na minha opinião. É quase como se... Dissesse em outras palavras um pouco mais práticas. Que ele realmente sabe e encontrou nas pequenas coisas, as coisas que valem a pena viver. Sabe? E... Eu gostei muito dessa parte. Eu gostei muito dessa parte. Deixa eu mandar o link pra vocês no canal. Do canal. Ah, do vídeo, aliás. O mínimo que vocês tenham a fazer é dar um like. A gente reagiu ao vídeo. Excelente vídeo. Gostei da dinâmica dele. Porque foram 11 minutos que passaram muito rápido pra mim. Eu acho que a dinâmica de edição dele é muito boa também. E eu gostei do vídeo. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Se nada tem sentido, a gente tem o poder de dar sentido pras coisas que a gente quer que tenha sentido. Isso é um poder muito grande que a gente tem. A gente dá importância pras coisas. Tem muito livro pra ler, jogo pra jogar, filme pra assistir, pessoas pra conhecer, coisas pra aprender. Você dá o sentido que você quer pras coisas. E eu acho isso reconfortante. Então eu gostei muito. Gostei muito da visão que ele tem. Gostei muito da edição. Gostei muito do ritmo. Gostei de tudo desse vídeo. Muito bom. Muito bom.